Neste vídeo são torcedores do Cruzeiro, da organizada Máfia Azul. Eles foram escoltados desde Belo Horizonte até a chegada a São Paulo. Todos estavam a caminho do Allianz Parque para o jogo contra o Palmeiras. Na altura da marginal do Rio Tietê, a polícia militar resolveu fazer uma revista. Dentro do ônibus, rojões, soco inglês e uma arma, calibre 38. Eles vieram já buscando o confronto, trazendo arma de fogo, rojões, soco inglês. Tocas ninja para buscarem um anonimato. O revólver foi localizado dentro do sistema de som do ônibus. Local de anonimamento do armamento. Todos foram para a delegacia. Viram responder o inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo. A preocupação das polícias de São Paulo era grande. Havia a possibilidade de confronto entre a Máfia Azul do Cruzeiro e a Mancha Alviverde do Palmeiras. Em setembro do ano passado, os palmeirenses caíram em uma emboscada, feita por torcedores do time mineiro, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Pelo menos, três diretores da Mancha Alviverde foram violentamente espancados. Eles estavam em minoria. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, mete o pé. A partir disso, a rivalidade ficou ainda maior fora de campo. Dentro de um vagão de trem, a mesma organizada do Cruzeiro criou um grito de provocação e confronto para os palmeirenses. Mancha, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, não fala porque você escolheu de mim na ferramdia. Correterante, diretor e presidente. Ontem, já dentro do estádio e nas arquibancadas, a torcida do Palmeiras revidou a provocação. Você é um f***, mas não f***, parece que nada só tem um. Natana, por mais esse episódio, dessa vez uma tentativa de confronto, a Polícia Civil deverá pedir a proibição da principal torcida organizada do Cruzeiro. A Máfia Azul poderá ficar sem vir às arquibancadas aqui de São Paulo por pelo menos um ano. Nós já vamos prosseguir agora com a suspensão dessa torcida, com a proibição deles virem a qualquer jogo aqui no estado de São Paulo. Apesar do clima tenso, ninguém ficou ferido e do lado da mancha alviverde, nada foi encontrado pela polícia que tivesse indícios de uma possível briga generalizada.